E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho na área, novamente pra mais um react E hoje, react de um react A gente vai tá vendo aqui, tá salvo pra mim, faz tempo e eu nunca nem vi O Alexandre, tá ligado? Tem o canal Alexandre na área, se você não conhece o link vai tá na descrição Reagiu ao primeiro episódio de Boku no Pico Que a gente, convenhamos, é o melhor anime que a gente conhece Pelo amor de Deus, quem discordar não é um ser humano Vamos assistir aqui, e o bom é aqui ó Quando o vídeo alcançar 3 mil views, eu posto o link da versão completa no comentário fixado E sabe o que é o melhor? Pegou nada mais, nada menos que 180 mil visualizações Apenas, tá ligado? Apenas, mano Então, bora ver o que é que vai sair daqui, mano Pode começar, Alexandre, é nóis Eu apertei play? Apertei, apertei, apertei Eu ainda não estou acreditando que eu vou fazer isso, mano Que surpresa, meu pai Comprei até um fone novo O fone foi chegar logo hoje Humilde Esse fone aqui, ele capta até a mosca passando Então, mano Vai captar, ó, ó O sexo Eu acho que o último espirro do leitinho na hora vai passar voando ali Aí sim, filho, aí sim Olha só Olha que legal, mano Ele tem um homem de ferro ali E eu tenho nada mais, nada menos que Jorge O rapaz bonito Gente, ai gente, que coisa maravilhosa 7.0 Ai Tá, tô enrolando demais Vamos lá Tá, tá Bote Bote Ai, pô Vou soltar o play, gente Play, play Ai, meu Deus do céu Eu tô rindo de nervoso, cara Vai, mano O anime é bom, mano Cala tua boca Vai logo 3, 2, 1 Beleia Ó Forjado pros deuses essa abertura, filho Forjado por deuses Diga É musiquinha bonitinha, né? É boa, boa É boa, é boa É, parece lá ele deitado em cama É Tá aqui, padre É, então Vocês tão falando de sorvete, aí Eu tô vendo eles chupando sorvete lá no carro, só Normal Ah, ele tava vendo em live, não Pera, que? Era? É Abertura Ele viu o sound, hein, boy Uma coisa que tem que admitir Se o Pico fosse menino, a realmente seriam bonitinha Mas, mano Que coisa ridícula, cara Como assim, mano? Aí, o Alexandre homofóbico Confirmado Ele falou Se a Pico fosse uma menina Era bonitinha Mas, olha aí Tem nada a ver Tem nada a ver, boy Tem nada a ver Você está errado, Alexandre As melhores mulheres Tem um pinto Já dizia Os sábios A feijoada só é boa Quando tem linguiça Ai Ih, que louca Ih, passou o bagulho aqui sem querer Ai, que bom Não, não Quer dizer Ao mesmo tempo ruim Ai O que houve aqui, cara? Não entendi Olha Rapaz, deu bug Não, não bugou não Calma, gente Porcaria Não deu certo logo na hora Eu tenho que ouvir tudo de novo É sério? Exatamente Ai, tudo de novo Não vou ver essa parte de novo não, cara Cara, como assim não vai, boy? Eu tenho um mãozinho pra você Ai Ih, cara Por que isso, mano? Não Que isso? Caraca, que pouca vergonha Tá de sacanagem, velho Exatamente Puts, grill Eu não vi isso Logo na abertura, cara Tava esperando ver isso aí Lá pra frente Já na abertura Parece o cara Botando a mão na espada do outro, cara Puts, grill Aí, começou, começou Gente, já? Mal começou, cara Puts, cara Não, o cara tá de quatro ali, mano Assim começa, boy? Cara, o que que você vê Ele vai botar o gelo aonde? Preciso rever, mano Não lembro não Começava assim, não Mano Ai, mano Vai me falar que esse garoto tem 20 anos Que ele tá botando esse gelo Que isso, seu pipi? Que que é isso, velho? Sorvete, chá, Jesus Olha lá, cheio de menino ali A menina lá rebola na bunda dela lá Por que que o cara não vai nela, irmão? E a láp? Ô, mofo Ei, Alexandre, que é isso, porra? Que é isso? Bacisa! Garoto pelado lá, mano Mano Aí ele vai olhar É, cara É, cara Uma criança Pelada Se arrumando, né? Mano, deixa eu ver aqui Se eu procurar Aparece aqui a idade Da pico? Boku no pico Idades Idades É errado muito, mano Normalmente Normalmente a galera vai lá E coloca E coloca Os personagens Parecendo jovens Tá ligado Só que eles são velhos, mano Sabe quantos anos tem o pico? Pico é um garoto loiro E adolescente Aos seus 14 anos de idade Ajuda seu avô Trabalhando em seu Bar em tempo Parcial Caralho Tem a minha opinião Otamix Ih, eu quero ver isso aqui Não Eu não vou ler agora, né, boy? Bora, bora, bora Essa merda Eu tô brabo, mano Ah, tem história, gente Tem história Um rentai Eu não sei nem como é que se fala isso Tem história Tem história Tem história Tem história muito bom Ih, alá 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 Yaoi É yaoi É yaoi Futanari Encheu o copo do cara de leite Aproveitou pra botar a mão na rola do cara, mano Tem que estar esperto, né? Mozinho já Não, boy É mazinho É mazinho Acho que é mazinho Eu não lembro o nome desses personagens, não Mas não vejo o nome de personagem Bota o renta Bota o anime Bota a minha Acabou Vou dormir Mozinho já What the fuck Ah lá Já vai dar aquele agarrão por trás Pra levantar Joelho rosado Assim Você quer que levanta mais? Quer que eu te bote em cima da madeira? Que absurdo Meu amigo A cena do carro A cena do carro Dá mesmo Dá mesmo Não, olha como é que o garoto chupa o sorvejo Ele tá lá Olha lá O garoto já se debruçou no... Ah Já tá chupando o peito do cara com a camisa e tudo, velho Rapaz, o garoto... O cara botou o gelo no início lá Na... Né? Do cara Eu fiquei... Tem uma vez que eu bebi... Que eu tomei um sorvete Que me deixou... Não tem aquele... Quando você come um sorvete rápido Dá aquela dor na cabeça, tá ligado? Como é que esse garoto não ficou com dor no... Uhul Esse carro é novo, certo? Ele quer saber de carro Já caiu leite no garoto O cara nem tirou a calça Já caiu leite no... Ah não, é sorvete Ui! Mano, o garoto só fez assim Uma pinça com o dedo Já saiu o bagulho lá O sangue branco do Nanácio Jás Já saiu no dedo do cara, velho Não, boy Eu vou explicar não o que é não Eu vou explicar não Estou pensando Não estão pagando pra isso Puts, cara É mamatsu Isso daí que é o mamatsu no pausai mesmo Puxi Ele tá chupando... Ah, ele tá passando a língua Onde tá gozando... Ah... Que nojo Mano De brincadeira, Alexandre Você tem 57 anos de idade Você sabe o que é um sexo? Tô ligado Você sabe Mas é que você nunca Viu ou praticou Atos sexuais Obscenos Olha na mina Nos meus olhos Diga que você não fez isso Diga Diga E aí, boy Mas quando a gente tá gravando A série a gente fica Todo desconfortável mesmo Tá ligado Que que é isso? Tá piscando O bração do Alexandre aí Pô, caralho Marromba Respeito Ai, não... Mano, não para com essa putaria aí, véi Mano, tá espiando Mano, sujou o teto do carro O teto Quem ligou pro teto, bolha? Ai, tem que... Sexo Ninguém... Ah, meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Eu vou falar nada Nada Você tem noção disso Meu Deus do céu Cara dele Esse velho só fica fumando o cachimbo dele Pega esse cachimbo e fia no teu... Deixa o cara, boy Caralho Alexandre tá bem puto com qualquer coisa Que que é isso? Ô, pro céu, você vai ficar puto Você vai ficar fazendo muita piada, mano? Não me processe Não me processe, Alexandre Mas eu sei que você faz sexo Mano, já, já cortou o pão tá sendo E eles já vão fazer coisinha de novo É, claro Previsão do tempo não avisou que choveria É, e a previsão do tempo também não me avisou Que vocês iam fazer tudo aquilo dentro do carro Avisado pra você, Cé, Alexandre Você vai ser hiprocta Você foi avisado no momento que você falou Boku no pico Pior que tá errado, né, mano? Tá um nome, é Boku no pico Era pra ser... Pau no... Não, parei, parei, parei Tudo molhado de branco lá, mano Não é possível O carro era preso e ficou branco, velho Pô, garoto, vai botar uma merda de uma roupa Você já apareceu 50 vezes empelado nessa porcaria, cara Ele vai experimentar a calcinha, gente Eu não lembro disso aí, não Eu lembro disso, não Eu acho que eu tenho... Putz, acho que eu tenho uns 16 anos Quando eu vi essa porra, mano Até hoje eu faço piada dizendo que é bom Mas acho que eu tenho uns 16 anos quando eu vi isso Foi quando saiu... Não sei se eu tinha 16 Acho que foi... Não lembro, mano Foi quando saiu o Boku no Hira a primeira vez E saiu aí, todo mundo perguntava O garoto, velho Eita, porra Que isso, velho Meu... Tu vai engargar o garoto Ah, mas dá nada, né? Mas dá nada, né? Mano, ele tá saindo mais, velho Esses caras são o que? São jumentos? Que isso? Dessa vez não vai ser gelo Vai ser outra coisa O que vai ser? Ai, meu Deus Ele já tá cheio na roupa do garoto Mano, eles acabaram de fazer o bagulho E vão fazer de novo, mano Que disposição é essa, cara? Ah, é claro Já passou o seu tempo, Alexandre Você é claro? É claro? Os caras estão na flor da idade Ô, mano, usa a flor da pele Passa um vento pra os... Ei, parei É assim mesmo, Alexandre Que ele tá fazendo É assim mesmo É assim mesmo Bela encenação Exatamente Exatamente Gente Gente, pelo amor de Deus Gente, na moral, cara Gente, não está saindo exceção Pelo amor de Deus Não, se... Tweeter Tô, tweet Tô, tweet Tweet, tweet Eu tô falando tudo errado Nessa merda Ah, ele tava fazendo live mesmo Ele tava fazendo live mesmo Tu tem um pipi no quilométrico No teu rabo E tu não sabe Mano O que é se o pipi Tu tá mexendo na minha mão? Mano, sabe um negócio Que eu não gosto de um hentai, mano? Porque exemplifica Mano, detalha muito Não precisa, mano Não precisa, mano Tipo, a menina fica aqui Seu pipi está entrando dentro de mim E está chegando na minha barriga Mano, nossa Agora ele está se movendo Que é, pô Tem um narrador de futebol, caralho Mas como assim, cara? O negócio foi na cara dele? Como assim? O negócio bateu lá E ao mesmo tempo bateu na barriga dele Que rebateu no peito dele Que bateu na cara dele E foi na cara dele ao mesmo tempo Como é que aconteceu? Esse bagulho estava dentro? Ah, não, tá Porque no caso dele foi O que eu tô pensando nisso? Caraca Agora estão brincando na praia Ela jogando água Na cada um do outro Quem olhar assim Esse anime dessa parte Vai falar Pô, são amigos, né? Não são amigos Nada, mano A Pico parece uma mulher meta Parece uma menina mesmo Aí depois você descobre Que é melhor que isso Que realmente é um homem Doando um com o outro Aquela coisa, né? De macho Aquela parada Tá ligado? Aí, não Mas aí agora Eu já tô tirando roupa De novo, cara Capeta Um satanás Existe, porra Ele tá de quatro Velho Tá falando Entra com tudo Como assim? De novo, né? Caraca Eu quero ser tudo Boa Que maluco O bagulho tá lá Enquanto ele tá sentando assim Tá fazendo assim, cara É assim mesmo Funciona? Eu não tô acreditando Que eu tenho que ver isso, gente É, aí Eu não tô acreditando Que eu tenho que ver isso Ui Eu tô tentando zoar Pra poder distrair Mas não dá, cara Não dá, não dá Não dá Não, não Não, não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Meu Deus Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Meu Deus do céu Que isso? Que isso? Eu estou uivando pra lua Cara, a lua lá atrás aparecendo Cara, não tanca, man Parece que o Alexandre nunca filma É a sua primeira vez, Alexandre? Assistindo Sabe isso? É? É isso mesmo? Eu tô fazendo um doido Cabelo todo assanhar Ah, mas eu perdi meu boné Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Que me chamar de carro Vou buscar em casa E vou fazer que nem o macum Tá fazendo com a pico Já aviso Tá Aí ele tá lá O cara do outro E aí Acabou, pelo amor de Deus Deixa que acabou Não acabou ainda, mano Como assim? 29 minutos Ainda são 32 minutos Ainda tem mais O que que ainda tem aqui? Mais pra frente, mano Ah, ele falando tá Tá Ele vai dar a opinião dele, né? Ah Ele nem falou da parte que a pico corta o cabelo Ele fica pu... Ele só falou do sexo, tá? Ai, 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 ai Me zuivando pra lua foi sinistro, mano Lá na praia lá o cara Uuuu 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 Anda logo, acaba logo Pra que ficar botando tudo de novo Pra gente ver os flashes do bagulho que a gente já viu, cara? Pô, os caras não tem nem criatividade pra fazer uma merda de encerramento digno De bagulho que não presta, velho Não entendi foi nada É, musiquinho O que é isso, mano? Vamos dançar, vamos dançar Meu Deus Meu Deus, meu Deus, mano A mulher A mulher A mulher dela entrasse no quarto agora, mano A mulher A mulher deve falar Caralho Esse é meu marido Esse É o meu marido Ou pior que quando eu for mais velho Eu vou ficar que nem o Alexandre, meu Já sou Ei, bode Ah Ah É muito viado Caba cacete Não, não tem diálogo Não tem, não tem O diálogo é tipo, 5 segundos Tá ligado? É 5 segundos de diálogo Aí corta pra eles lá Fazendo besteirinha Corta pra eles fazendo besteirinha Aí beleza Aí parou, ficou 20 minutos só de besteira Aí vai pra aquele bar lá Daquele velho cachimbeiro Que não faz merda nenhuma a não ser ficar lá E ele vai fazer o que Ele nem sabe Ele nem sabe mano E o Toba é da Pico Então ele realmente não tem o que fazer não Solta um Lá com aquela cara de bunda Bigodão do caraca Quase tampando a boca Quase não, tampando a boca dele Pico Nós temos um cliente Você não vai atender o teu mar Quer dizer, o cliente não Telmar? Assim, só pra deixar claro Pra vocês entenderem o que eu tô falando Pra não vir depois gente lá Ai Sandy Mas tem muito uma fábrica Sandy Eu falei brincando isso aí, tá? Vai que ele vê o vídeo e fala Caralho, esse maluco só me xingou Ai Sandy Olha só Entenda uma coisa O animal Mano, eu tô Rolado nessa merda Caraca Você não tem que entender essa merda Bota essa porcaria na tua Bota essa merda na tua cabeça Entendeu? O cara O maluco Filho da Olha a língua O cara devia ter o que ali? Uns 23, 24 O mozão, né? O mozinho que o Pico fala, né? Aham O Mazinho Ai cara Ele devia ter uns 25 Pelo menos aparenta Por aí, por aí É difícil de falar a idade Mas enfim O Pico garoto 14 14 12 anos 14 14 Eu não parei pra pesquisar a idade Eu pesquisei, eu pesquisei Foi eu mesmo que pesquisei Foi eu Eu Pô Ai o cara do barmanjo Ai ele vai lá Vai no bar Isso é verdade, isso é verdade Eu quero café com leite Tá ligado? Ai vem um pico lá todo Ai vai o velho cachimbeiro Tá lá de novo Pico, o cara quer café com leite Só que não é o leite de baixo não É o leite de caixa Tá ligado? Ah tá Não tem diálogo Não tem Porque tudo é conotação sexual Cara, o cara fala de leite Aí vai, corta pra cena Que tem leite pra cacete Botou o carro preto de branco O carro do leite Tá ligado? Aí vai O cara toma um sorvete Aí entra no carro Tá lá o bagulho 20 minutos só disso Aí vai Aparece lá A cena deles fofos Correndo O pico vai Corta o cabelo Aquele momento Momento Demi-mur Tá ligado? Que cortou o cabelo No filme aí Que eu esqueci o nome Do bagulho Tá ligado? Aí vai Beleza Aí tá lá Os dois correndo Na praia Vamos correr Atrás do outro Correu atrás do outro Aí beleza Ficou lá brincando De água Aí corta O negócio Eles estão olhando Pra lua Pô, a lua tá bonita É, tá bonita O que a gente faz agora? Agora no chat Acabamos de destruir Um ser humano Um ser humano Vamos brincar Continua Não, bagulho O sorvete Moleque Em vez de supar o sorvete normal Não, então vai lá Você tem que sexualizar, pô Tem que sexualizar Não olha pra isso não garoto Tá fazendo o que é aqui Galo, sai daqui Sai daqui Não, tô brincando com a Rafa Tá brincando com a Rafa Vê Ó filho, eu tô brincando Sai daqui Sai Não Deixa pé Guilherme Não, olha só Ai O filho Olha só Eu tava brincando com a Rafa Não tava fazendo nada Oh meu Deus Meu Deus Seu Eu tô mentindo É É É Cara, o maluco É o clone dele Mas só Que criança Afastei essa criança Imediatamente Do boca No pico Carro, tá Isso aqui é um carro Disfarçado, tá É um carro disfarçado De brinquedo Entendeu Você não viu Fazendo nada, tá Deixa o papai Terminar aqui, por favor Ainda bem que ele só tem um ano e dois meses Mãe Deus Né, pensou Eu tô fazendo esse bagulho aqui Olha Que que é isso O pai Vou falar pra mamãe Eu acho que eu tô falando Ô Alexandre Parece ser muito gente boa Né, mano Ele parece ser muito gente boa Na moral Na boca É verdade Ô filho Eu tirei esse negócio da boca Galoca Não, não Não, não Ai meu Deus do céu Que que é isso O que é isso, rapaz Tem um negócio que quebrou aqui O bagulho Meu Agora o outro Tá ficando doido Rapaz Tá, ainda bem Não é isso aqui Não dá pra botar na boca Não, meu Ficou muito errado Porque o Alexandre Tava botando um negócio Na boca também Pelo meu Deus Tá doido Meu Deus do vídeo Botando esse negócio Na boca Já pensei em merda Pô, tá Que Ai Meu O que é que esse desenho Fez comigo, mano Ah, mano Mano Já imaginei isso aqui Sendo um gelo Ah Meu Joga essa porra Mano Não tô bem não Ai Tô passando mal Ai, cara Não Gente, eu acho que eu vou parar por aqui Gente, eu vou pegar um gelo Não 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 Que gelo o que, cara Eu vi vocês escrevendo gelo Eu falei que ia pegar um Eu ia pegar uma água Falei gelo Como assim O que é que eu vou fazer com o gelo, cara Falei Não, não quero mais nem saber de gelo Vou tomar água quente agora A partir de hoje, velho Quando eu lembrar de coisa gelada Vai vir o gelo O tamanho da broca Do gelo Do bagulho lá Um negócio desse tamanho Que ela vai Pfff Vai, velho Que que vocês fizeram comigo, cara Mano, namorado Vou acabar a loja aqui Namorado Namorado Não, chega, chega, chega Chega, acabou Não, gente Amanhã Só amanhã agora, tá Acabou o live hoje Pelo amor Deixa eu me recuperar um pouquinho Eu tenho que descansar Porque eu cheguei a escorrer agora Eu fiquei numa fila do cacete Pra pegar essa merda aqui, tá ligado Essa merda não Essa benção, né Porque esse negócio é bom pra caraca Mas ao mesmo tempo Eu vi tudo legal, tá ligado Até o negócio Antes de sair Fazendo barulho Do vaso sanguíneo Meio que Brotando Vaso sanguíneo Sangue lá do bagulho Aí ao mesmo tempo Fazendo um negócio Que tava assim Ficar assim Aí depois ouviu o sangue Lá Coisa horrorosa Aí depois o negócio Antes de sair Aí passou assim Parecia fogos brancos Só eles marcou Chega 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 Acabou Acabou Gente Na moral Chega Amanhã a gente volta pra live Aqui na moral Chega Hoje eu vou descansar Eu ainda tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Ele só falar mais não Calma cara Brabo foi na hora do Meia nove lá O outro ficou lá Em cima do outro Aí o outro Caralho Tchau gente Não Sério Tchau Não Amanhã a gente continua Pelo amor Não chega Tá Amanhã a gente continua Sabe o que é o melhor Ele viu o episódio 2 Até amanhã Amanhã 3 horas da tarde Ou 4 horas da tarde Tu vai de volta Assisti o episódio 2 Socorro Só pra deixar registrado Mais uma vez Obrigado aí Pelos aí Muito obrigado Por vocês terem escolhido Essa merda Pra eu assistir Tudo bem Eu ainda amo vocês Muito obrigado Aí ele falou Mano Tu é gay Eu falei Não Tu é gay Tu que deixa Eu perguntei Tu é gay mano Tu tá ficando doido Isso Só porque eu tava testando ele Mano Acho que o moleque Era gay mesmo Na moral Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom Mas era isso aí Espero que você tenha gostado Do react Alexandre Você vai ver nesse vídeo Não fica chateado Se você vai falar alguma coisa Me perdoe Que amo Você é bastante simpático E é isso Mano Vocês me pediram Pra dar pra ver esse react aqui O anime da melhor luta de espadas Que existe De todos os animes E é isso Nos comentários Me recomendam E se vocês querem que eu reaja E é isso Tamo junto Valeu Falou Fui